Bom galera, hoje eu vou tá fazendo um guia no Blocks Frutas e já se preparem porque vamos tá mostrando tudo como vocês viram aí no início do vídeo E claro, dicas e tudo mais de como você fazer cada coisa interessante, beleza? Então vamos aí galera, pra quem tá iniciando no Blocks, isso aqui pode ser bem bom e claro a gente pode ter algumas dicas também pro CIA2 Então se preparem aí, sempre que você não nasce no Blocks Frutas, você vai tá nascendo aqui né mano, nessa ilha, se você é a coisa pirata Daqui de tudo é o que você vai querer dizer, você vai querer ser fruta, você vai querer ser espada, você vai querer ser estilo de luta O principal que todo mundo faz quando entra no Blocks Frutas é ir pra Ilha Men galera, que é essa ilhazinha aqui Você pode comprar um barco grátis ali, se eu não me engano, e você vem pra essa ilha ou você pode vir pra essa ilha aqui direto E aqui mano, vocês ficam a famosa mendigando frutas, vocês ficam aí pedindo, mano alguém me dá fruta, alguém me dá fruta Porque aí qualquer fruta que você ganhar, eu acho que já vai ser um bom tamanho pra vocês né, ainda mais sei lá, se vocês pegarem frutas muito fortes Que a gente vai fazer tier list também, então se liga só, vocês viram aqui mendigando, vocês não conseguiram nada, ninguém te deu fruta Aí é meio que um pouquinho de F, beleza? Aí é um pouquinho de F, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade assim no início pra tá matando mais rápido Bom, ninguém te deu a fruta, você pode tá escolhendo aí, seu estilo de luta, seu espadachim ou o da fruta né, depois se você conseguir, você pode vir nesse cara aqui Ver se tem você dinheiro pra tá comprando alguma frutinha Bom, essas frutas aqui mano, são relativamente meio complicadas de se tá se comprando e também a sorte delas estarem online aqui né, pra vocês estarem comprando, literalmente né Enfim, se não tiver nenhuma fruta boa aqui pra você tá comprando, você pode vir aqui no suor de delíria Cara, eu gostei muito de tá iniciando como espadachim também, quando eu fiz a seriezinha lá E aí mano, você comprando aqui alguma espada, você vai estar se ajudando bastante mesmo e eu gostei, literalmente muito tá sendo espadachim no início tá Mas basicamente você vai começar dando soco aqui e depois que você for fazendo as questzinhas aqui, você vem aqui e escolhe o que você quer tá sendo Agora galera, eu vou tá falando aqui algumas frutas muito boas pra vocês estarem iniciando dentro do Blocks Frutas tá Simplesmente aqui cara, no Blocks dele eu vou tá mostrando pra vocês né, vocês tem um cara aleatório Ó, uma fruta aqui boa, é a fruta de corte ou a chopp né, que vocês gostam de estar falando também Por que cara? Ela tem uns ataques bem ruinsinhos, são bem, bem ruins, tá ligado? É aquela frutinha meio aleatória Só que como os NPCs aqui do primeiro mundo são de espada, ela não recebe dano de espada galera Isso pode estar ajudando bastante ao início aqui dentro do jogo né Então acho que sei lá, se você for ter algum dinheiro né, e conseguir, é melhor você estar comprando a choppizada aqui Pode estar se facilitando nesse sentido Bom galera, aqui a gente também tem a fruta flame tá A flamezinha também, ela tem um dano interessante Ela tem uns knockbacks, pode não tá te ajudando a matar NPC Mas claro, ela pode te ajudar bastante a matar bosses tá Ela aí cara, vai te matar um dano à distância bem forte dentro do jogo E se eu não me engano, eu não lembro se ela tem o fly também Ou é só depois que dá uma acne nela, eu não lembro E isso pode estar ajudando em alguma coisa Então se você conseguir aí mano, você pode estar jogando com ela também Olha, uma das minhas preferidas mesmo são a light galera Pra mim a light é a melhor fruta ou uma das melhores pra vocês estarem iniciando dentro do jogo Cara, o cooldown das skills dela é muito forte Ela também vai estar te dando espada dentro do início mano Como vocês podem ver eu tô aqui cara, com ela Sempre tô com ela, ela tem um movimento muito rápido Como vocês podem estar vendo Mas ela você não consegue né, a minha tá V2 Aí cara, tem as skillsinhas que carregam bastante rápido Tem dano em área Ela também é uma fruta logia, você não recebe dano dos personagens Então mano, fruta logia também é muito boa pra você cara E mano, vai te ajudar bastante no farmzinho Até mesmo se você for um espadachim, vai te ajudar bastante A magma também é uma boa opção pra vocês estarem iniciando dentro do jogo Ela também tem essa questão de logia E fly também, que vai te ajudar muito a não tá gastando dinheiro no barco galera Isso ajuda bastante né, você vai conseguir se locomover Quando você quiser pelo mapa com o flyzinho dessas frutas E também cara, a magma ela vai estar te dando um dano extra Porque deixa os personagens ali queimando Então o daninho extra também te ajuda bastante né Meu Deus do céu A Ice galera, também é uma ótima opção pra você estar iniciando dentro do jogo Ela facilita muito porque ela também você pode andar pelo mar Só que gasta um pouquinho de estamina Ela congela os personagens, deixa eles parados Isso pode estar te ajudando bastante também O daninho dela é muito bom E ela também galera, a de Ice, ela também te dá uma espadinha Isso também te facilita a umpar bastante a questão de mastery da sua fruta galera Vocês não tem noção disso, cara Light também, Ice, são boas pra você estar empurrando a maestria bem mais rápido Mano, enquanto sei lá, você tá em cooldown com a skill Você tá dando ataque base Bom, em questão de fruta galera, essas são as melhores pra vocês iniciantes Só que uma fruta que vocês vão utilizar bastante no futuro galera É a Buda, beleza? Budazinha pra mim Nossa mano, mundo 2 ali com estilo de luta Se a 3 também Mano, fazer o raid depois Cara, vocês não tem noção do quanto essa Buda vai estar ajudando vocês Quando vocês tiverem ela, mano, deixa ela guardadinha aí Que vai facilitar muito o seu jogo Com autoclique, GS autoclique ali Nossa senhora, você vai ficar muito forte Não sei, não tem noção disso Ah, claro galera Se vocês quiserem tentar a sorte também Vocês podem estar vindo aqui, ó Nessa ilha da selva, beleza? Nessa ilha da selva você vai ter um cara que Você vai te dar uma fruta aleatória Você vai precisar da sorte E claro, de um dinheirinho também Que vai facilitar você a estar ganhando, né? Isso aqui, mano Dependendo do seu nível Ela pode ser mais caro Ou mais barata Com certeza pra vocês iniciantes Vai ser mais barato Todo Sia tem esse carinha aqui, mano Você pode estar conseguindo uma fruta muito boa aqui E vai te ajudar pelo resto do jogo todo Vocês não tem noção disso Sério Vai ser gigantesco Esse cara aqui é muito da hora Bom Agora se você quer ser um espadachim, galera Eu acho que pelo menos nos 3 primeiros mapas Vai te ajudar muito É você comprando uma dessas Duas espadas que tem aqui, mano A katana ou a cutela É uma dessas que estão aqui, ó A venda, beleza? Qual você escolher Você vai estar se saindo bem dentro do jogo Vai te ajudar bastante no início Ah Não se preocupem aqui com os status Se você começar com espada E depois você virar fruta Você vai ter código do bloco frutas Que você vai estar conseguindo resetar seus status Então, mano Não se preocupe Pode umpar com soco Pode umpar a sword Ou a fruta Mas aí vai na calma, né, galera? Vai umpando tudo de uma vez Coloca em defesa também Isso aí, mano Vai depender muito do que você iniciar dentro do jogo Mas relaxa Depois você pode estar usando o código Só colocar no Google Codes Blocks frutas E aí você vai estar vendo vários codinhos E você vai estar conseguindo resetar os seus pontos Belezinha? Cara Isso vai ajudar demais Então pode ficar tranquilo O primeiro reset é de graça Agora Uma outra espada que você pode utilizar Você vai precisar um pouquinho de level, né, galera? Nessa questão Você vai estar vindo aqui Nesse local Num boss dropável, galera Vai ser o sound, tá? O sound vai estar dropando nesse local aqui Pra você estar encontrando mais rápido Fica trocando de servidores no Blocks fruta Que com certeza em algum servidor Ele vai estar spawnado E você não precisa estar esperando em um servidor Baixe o BT Roblox extensão Eu já mostrei no canal como que funciona E pesquisei em servidores Vai entrando em vários servidores aí Que você consegue estar encontrando o sound Com certeza aqui dropado em algum Não precisa estar esperando, tá ligado? Ele dropar no mesmo servidor Então ele vai te matar Você consegue Através de um pouco de sorte, né De estar pegando a espada dele Mas é bem safe, galera Agora uma outra espada também Vocês estão percebendo Que é tudo aqui no meio, né? Não tem muita outra coisa, não É tudo no meio Bom Basicamente vocês vêm aqui, família E nesse local aqui Você vai ter meio que um puzzle Vocês podem estar pesquisando aí Puzzle Shanks Blocks fruta Chico Pierre E aí eu vou estar mostrando pra vocês Como é que pega O shankzinho, tá? Isso aqui, ó Vai ser aqui que ele vai estar Mas ele não vai estar aberto pra vocês Porque, né Vocês precisam fazer o puzzle antes Mas ele vai te dropar uma espadinha também Bem safe Sem problemas, galera Tem o tempo dele de spawn alto também Aí você vai conseguir dropar a espada dele Mas claro Tem uma chance de não estar vindo Então Você pode estar fazendo ele algumas vezes O sound é a mesma coisa Ah, vocês podem até ver Que mano Que eu já fiz o puzzle Esse negocinho verde Pra vocês vai estar marrom Ou verde Não, verde é só depois Bom, então eu falei pra vocês aí As melhores espadas Pra vocês estarem começando É... No Blocks frutas, né? Galera Eu basicamente Espadachinha É bem da hora de você estar fazendo Mas é bom você ter uma fruta logia Cara, uma fruta logia Te ajuda bastante Whitezinha Magma Dark também Vai te ajudar a farmar bem mais rápido E você nem precisa de pontos Na fruta Pra você estar usando a logia dela É de acordo com o teu level Com o level em cima do boss, é claro Ah Se vocês ficarem na dúvida De onde você precisa estar Umpando os levels, né? Isso aqui vai estar mostrando pra vocês Beleza, galera? A bússolazinha Mostra qual quest você tem que estar indo Isso facilitou muito Hoje em dia Antigamente a gente tinha que saber Na hora Indo em ilha e ilha Ou pesquisando em wiki Cara, isso aqui ajuda muito Bom, galera Agora eu vou estar mostrando pra vocês Alguns acessórios muito bons Pra você estar utilizando de início Cara Aqui tem essa coach Bom, aqui você consegue estar dropando Um outro itemzinho também Esse boss aqui demora bastante Pra estar dropando, tá? Então é muito bom você ficar trocando de servidor Pra vir mais rápido Cara, isso vai te ajudar bastante mesmo Então Só espera ele estar dropando aí E vê se consegue a capinha dele Ajuda bastante Vai estar te dando 200 de vidas Se eu não estou enganado Isso vai ser muito bom, né? Vidinha extra sempre ajuda Então Fica trocando de servidor Que toda hora ele vai estar em algum servidor dropado Não precisa ficar esperando sempre no mesmo Mas ele spawna aqui mesmo O último itemzinho aqui, mano Que eu digo pra vocês tentarem pegar também Caso vocês tenham vida e estamina suficiente Dentro do jogo É, vocês podem estar pegando aqui, ó O Tommy Ring, tá? Do Enel Vocês podem tentar dropar dele Esse boss tem dois itens pra estar dropando, né? Como vocês podem estar percebendo Tem um pole Que é muito bom Quando você for lá pra conseguir fragmentos Deixa ele ver 2 E o Tommy Ring ali Que você consegue ganhar um ponto Em fruta Isso vai te ajudar bastante Beleza, galera? Então fica atento nisso aí Que esses aí são os melhores itens Pra você estar iniciando Dentro do jogo Logo aqui, mano Mesmo vocês conseguem, galera Tá pegando o Haki da UBS, tá? Aqui no Shopizada Vocês conseguem estar comprando o Haki E, basicamente Óbvio Vocês precisam Está Não, está não Vocês precisam ter pego O... A espadinha do Shanks Vocês precisam fazer O puzzle dele Antes de estar vindo aqui Tá, galera? Então é muito bom pegar o Shanks Antes de você estar vindo aqui Comprar o Haki Eu vou ver aqui os status É, mano 310 E aí você pode estar vendo o level Que está o seu Haki O meu está 310 Ainda Preciso dar um pano Bom, eu estou aqui na Ilha do Gelo, galera E, basicamente, nessa ilha Vocês conseguem estar comprando Muita coisa interessante aqui também, tá? Nesse Shopzinho aqui, ó Ability Você consegue estar comprando Pulo Duplo Vocês conseguem estar comprando O aprimoramento Que é o Haki Beleza? Mano Hakizão Pelo amor de Deus Vai te dar mais dano aí Bastante E vocês conseguem estar comprando Passinho instantâneo Que é esse negocinho aqui Doom É o dashzão Vocês conseguem estar comprando Pulo Duplo Vai te ajudar bastante, beleza? Esses aí, mano É uns locais Que vocês precisam estar sabendo Dentro do jogo Tipo, muito mesmo Ah, galera Se vocês quiserem farmar Um pouquinho extra E meio AFK Aqui nessa ilha do Buddy Tá? Vocês conseguem estar pegando Esse baú de Diamond Mano, esse baú de Diamondzinho aqui, ó É muito bom Ele é muito bom, galera Te dá 2k logo Se vocês quiserem vir logo de início E vocês entrarem aqui É um bom louco Pra você estar farmando o dinheirizinho O pessoal normalmente farma aqui Pra pegar a primeira fruta E esse cara aqui também, ó Um casinho Pronto Você pega um de ouro E o outro de Diamond Mano, tá rico, tá rico E agora de estilo de luta, galera Pra estar falando com vocês Esse carinha aqui, ó Nossa, mano Vende o estilo de luta aqui Calma aí, mano Aqui, ó Dark Stepzinha, galera Acho que, se não me engano É um dos melhores de início, tá? Que dá mais dano pra vocês O estilo de luta E vocês podem estar comprando aqui Em Skype, família Vocês também têm um estilo de luta Pra você estar comprando, tá? Fica aqui atrás da pedrinha Se liga Aqui, ó Quase ninguém Acho que lembra Que tem aqui, ó Mad Scientist Tá, beleza? Conversar Os poderes elétricos Aqui vocês conseguem Electric Claw Muita gente não sabe disso Na moral Peguem Electric Claw, galera Que depois combado com a V2 Electric Buda Meu Deus do céu Vocês ficam apelhudos Ó, galera E aqui em Water City Que fica no lado da prisão Vocês conseguem estar comprando Um estilo de luta Do Karatê Beleza? Só vocês virem aqui, ó No lado direito Aí vem aqui, ó Nesse localzinho Entra aqui, ó E aqui, ó What's going for? GG Muito easy, cara Não tem como Esse local aqui é bonitinho, galera Eu gosto bastante daqui Bom, galera Quando vocês estiverem preparados agora Cara Partiu C2, galera Só vocês estarem vindo aqui Cadê o NPC? Fica desse lado aqui, ó Nessa casinha amarela Frente pra marinha ali De onde você nasce Você escolhe ser marinha Vem nesse cara Esse prende-se capitão E partiu C2, galera GG Gameplay Você vai fazer uma missãozinha aqui Bem básica Que também já mostrei, né Como se faz no canal Só pesquisar aí, mano Como vai pra C2 Blocks, frutas, chico, PL Você vai estar conseguindo Indo lá e fazer O mundo 2 Easy do... Bom, galera Esse foi, mano Algumas dicas Se vocês querem mais Deixa o like nesse vídeo Se inscreve Ativa o sininho Pra não estar perdendo nenhum vídeo E vai, mano Na playlist de blocks, frutas Que tem no canal Que eu já mostrei tudo De C2, C3 Já tem tudo aí no canal Dito e feito Belezinha, galera? Então, só um bora aí Que, meu Deus do céu, mano GGzão pra nós, cara Easy do piso, galera Não tem como Só bora Obrigadão Todo mundo que participou Deixa o like Tamo junto Grupo Novo Box Grupo Discord Linkzinho Tá na descrição Valeu Falou Perfeito Tchau Tchau Tchau